Uma brasileira grávida foi morta a tiro em Portugal. Outras duas pessoas também foram assassinadas. A correspondente Ana Paula Gomes conta os detalhes direto de Lisboa. Ana Paula, bom dia. Bom dia, Zucatelli. Todo mundo que acompanha a gente no Hoje em Dia. A polícia ainda busca pelo atirador que, segundo os agentes, fugiu aqui do local do crime, essa barbearia aqui em Lisboa, com a ajuda da família, depois de matar três pessoas. Entre as vítimas fatais, uma brasileira, Fernanda Júlia, o marido dela, o português Bruno Neto, e também o dono da barbearia, Carlos Pina. Segundo as investigações, esse homem de 33 anos ficou chateado porque o barbeiro não atendeu ele na hora do almoço e aí fez os disparos. A brasileira natural de Minas Gerais estava grávida do terceiro filho. Esse crime aconteceu em plena luz do dia aqui em Lisboa e, claro, que chocou o país. Voltamos ao estúdio do Hoje em Dia.